Fala galera que assiste o Radiotec Entrevista, eu sou Misael Thiago e hoje eu estou aqui com Marcos Marcionilo, certo? Então, para te apresentar um pouco melhor para a galera que está te assistindo e não te conhece, queria que você falasse um pouco o que você fez até agora, resumidamente, em que você trabalha? Eu tenho feito algumas coisas na vida, eu basicamente trabalho editando textos numa pequena editora em São Paulo chamada Parábola Editorial, é uma editora especializada em letras e linguística, a gente publica então pesquisadores do Brasil e do mundo que tratem temas que me pareçam do interesse dos estudantes brasileiros na área de letras, na área de pedagogia, na área de linguística. E eu trabalho com isso já há bastante tempo. Eu comecei a trabalhar com edição de textos ainda com 21 anos, depois de ter trabalhado numa gráfica dos 15 aos 21. E fiz uma carreira começando como revisor de textos, depois passei a fazer edição de textos e me tornei editor de uma editora católica em São Paulo chamada Edições Loyola. Em 2001, eu me associei a Andréa Custódio e nós então abrimos a Parábola Editorial, que é esta pequena editora especializada em linguística e em letras. Além disso, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é traduzir textos. É um modo de leitura muito especial, eu estou aqui falando sobre leitura com vocês aqui e a tradução é alguma coisa que me alegra muito e eu já tenho um rol de quase 100 títulos traduzidos nesse tempo de atividade. Então é isso que eu faço. Eu edito textos, traduzo textos, procuro bons textos para os leitores que nós vamos conquistando na nossa editora e é isso que realmente eu pretendo fazer o tempo todo porque é a única coisa que eu aprendi a fazer na vida. Bacana. Eu fiquei muito empolgado quando eu soube que eu ia te entrevistar porque eu gosto bastante dessa coisa de falar outras línguas, não que eu fale, só que a linguagem em si eu acho uma coisa muito bacana. E na hora eu despertei a curiosidade de saber uma coisa, o que te levou a se tornar tradutor? Pensar, não, eu quero fazer isso. Alguém te incentivou? Começou de um modo muito engraçado essa coisa de traduzir. Começou por acidente, na verdade. Começou por um erro que eu fiz enquanto trabalhava como editor de textos nas edições Loyola. Eu cometi um erro do qual eu já não me recordo e o diretor da editora e da gráfica era um padre chamado Padre Galaxi, que eu considero o meu mestre de edição. E ele sempre dizia, quando a gente fazia um erro, ele dizia o seguinte, ok, você me causou um grande problema, você cometeu esse erro, você assume esse erro, o que é que você vai fazer para, de certo modo, compensar o erro que você cometeu? E eu, que gostava, sentia a inclinação por tradução, disse, eu posso traduzir um livro. E ele disse, escolha dos livros que nós temos aqui para traduzir. E eu escolhi um texto chamado, era uma editora católica, é uma editora católica, que existe até hoje, e eu escolhi um texto chamado Igreja, ícone da trindade, de um teólogo italiano chamado Bruno Forte. Então foi o primeiro texto que eu traduzi, e depois disso, mesmo trabalhando com edição, eu sempre tenho um livro para traduzir ao meu lado. Eu estou sempre traduzindo alguma coisa. Eu costumo dizer que eu sou um dublê de tradutor. Eu não sou tradutor propriamente. Eu traduzo nos tempos livres, por absoluta vontade de fazer esse trabalho, porque tenho muito prazer com ele. E assim eu comecei, e já tenho aí uma lista meio grande de textos traduzidos para as mais diversas editoras no Brasil. É muito interessante isso, porque dá para ver na sua resposta que você realmente é apaixonado pelo que faz. Isso eu acho que é muito importante para você fazer um trabalho cada vez mais bem feito. E uma outra curiosidade, pesquisando sobre você, eu vi que você fala algumas línguas, trabalha com algumas línguas. Eu queria saber, de todas que você já trabalha, trabalhou até hoje, tem alguma que você ainda pretende aprender? Eu morro de vergonha de ainda não poder ao menos ler em alemão. Eu gostaria muito de poder ler em alemão, porque é uma língua, é uma cultura que tem um acervo imenso de conhecimento. E eu comecei, inclusive, em determinado momento, a estudar, mas o trabalho, a correria, a necessidade de dar conta do muito trabalho que eu sempre busquei desenvolver, fez com que eu deixasse esse curso de lado. Mas eu ainda me pergunto se não será o caso de, em algum momento, voltar a estudar, para ao menos poder ler minimamente em alemão. Porque dizem, inclusive, que filosofia só se faz em alemão, não é? E eu fiz filosofia sem saber alemão. Então, eu estou em falta com esse dever de aprender alemão para poder ler filosofia. Certo. Então, eu queria saber o que você falou que fez filosofia, além de traduzir. E, recentemente, aconteceu um negócio muito desagradável, né? Sobre o nosso atual presidente, Temer. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa... A que coisa desagradável você se refere? Essa medida que estão tentando retirar a obrigatoriedade de filosofia e de outras matérias, inclusive, do ensino médio, da carga horária. Ainda hoje, na oficina, alguém me perguntava sobre isso. E eu tenho uma posição fechada a respeito dessa reforma do ensino médio. Eu acho que é a coisa mais burra que um governo pode fazer. Aliás, um governo que baixa uma medida pela qual filosofia, sociologia, artes, espanhol, educação física, deixam de ser disciplinas necessárias, obrigatórias, e passam a ser disciplinas optativas, é de uma burrice absoluta, porque nós vamos ter consequências de defasagem de conhecimento nos estudantes do ensino médio. Filosofia, ainda hoje, nós víamos numa crônica que nós liamos na oficina, é uma disciplina, é um campo do saber que, à primeira vista, não serve para nada, não forma para nada, não tem uma utilidade imediata. Mas a gente não pode esquecer que a filosofia ensina a pensar, ensina a transitar entre correntes de pensamento. E quando você consegue transitar entre correntes de pensamento, você consegue desenvolver o seu próprio pensamento. Essa medida do governo significa, então, que os alunos de ensino médio serão obrigados, serão forçados a não terem acesso às várias correntes filosóficas que representam posicionamentos diante do mundo, diante da vida, diante do outro, e especialmente diante dos governos. Quando você não puder se posicionar diante dos governos, nós estamos num tempo de regime totalitário. E é uma coisa que nós não podemos admitir que volte a acontecer no Brasil. É necessário que os estudantes, é necessário que os pais dos estudantes, é necessário que os professores se posicionem claramente contra essa possibilidade de reforma. É claro que há questões a discutir no ensino médio, há muitas questões. Há o analfabetismo funcional, há uma série de problemas que precisam ser resolvidos, mas eles não serão resolvidos com a retirada de disciplinas, que mesmo parecendo não utilitárias, são essenciais para a formação do pensamento dos estudantes que estamos formando agora. Não existirá nenhum país desenvolvido com a limitação às disciplinas, às ciências humanas que tratam de estimular a autonomia de pensamento. Sem autonomia de pensamento nós vamos a lugar nenhum. Então me parece uma medida muito nociva, completamente desnecessária, e, além de tudo, baixada por medida provisória, sem discussão com os principais interessados, que são os próprios alunos, que são os professores. Portanto, é algo que a gente simplesmente não pode admitir, a gente não pode aceitar. É preciso achar a maneira de resistir, de fazer com que essa reforma, essa reforma por medida provisória, não seja efetuada. Nós temos aí, é claro, o andar de mãos dadas do Ministério da Educação com movimentos de pseudo-direita que estão adquirindo força no cenário político brasileiro, que pregam, por exemplo, a escola sem partido, a escola sem doutrinação, a escola sem filosofia, a escola sem sociologia, querem tornar a escola um lugar onde se formam técnicos, que desenvolvam funções técnicas nas suas várias áreas. Acontece que a escola não serve apenas para formar técnicos, a escola serve para formar pessoas, a escola serve para formar cidadãos, a escola serve para fazer com que estudantes que não aprenderam a ler em casa, porque os seus pais não tiveram acesso à informação, a escola serve para tornar esses alunos leitores. Então, a retirada dessas disciplinas é uma coisa que eu considero inaceitável, e a qual é preciso resistir por todos os meios legais e legítimos que nós tenhamos no país inteiro. Bem, pessoal, recentemente, a Parábola Editorial, no qual o Marcos é sócio-editor, lançou o livro Letramentos Digitais. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, do que ele se trata. Esse é um livro que me alegrou muito poder publicar, e por acaso eu também traduzi esse livro, porque nós somos uma editora pequena, e se nós formos embutir todos os custos de produção no preço de capa de um livro traduzido, nós vamos ter um livro absolutamente inacessível à maioria dos estudantes de letras e de pedagogia, que são estudantes que nós sabemos não estão entre aqueles que podem mais gastar na aquisição de livros. O público de letras e de pedagogia é claramente um público de capacidade de aquisição menor do que públicos de direito, ou público de medicina, etc. Então, nós tentamos fazer os livros sempre ao melhor preço de capa, ao melhor preço de venda que a gente consiga fazer. Então, como nós tivemos um problema entre a contratação e a publicação, que foi exatamente a crise econômica brasileira que levou o dólar às alturas, então os custos de um livro comprado, um livro estrangeiro comprado para ser publicado no Brasil, explodem no momento em que o real se desvaloriza muito diante do dólar. Então, eu juntei aí a necessidade econômica com a minha vontade de participar da criação dos letramentos digitais e é um livro escrito por três autores, Mark Pegrum, Nick Rockley e Gavin Doudini. E me interessou muito publicar esse livro porque eles fazem uma abordagem muito equilibrada entre a teoria dos letramentos digitais, o desafio que os letramentos digitais significam para a escola brasileira, tanto para o professor como para os alunos, e esses desafios se dão a partir do momento que você constata se a escola é uma escola de alta tecnologia, como é esta aqui, como é o Colégio Técnico de Floriano, se a escola é de média tecnologia, por escola de média tecnologia, os autores se referem a escolas nas quais os professores têm acesso à tecnologia, têm acesso a tablets, têm acesso a smartphones, têm acesso a computadores e os alunos não. Então, é uma escola que se chama de baixa tecnologia e eles também pensam nas escolas de zero tecnologia, que são as escolas nas quais tanto professores como alunos têm acesso reduzido à tecnologia. Pensando nesse cenário que se distribui então entre escolas com poder aquisitivo para fazer laboratórios de informática e escolas que não têm, eles propõem atividades que podem ser aplicadas em três níveis de acesso tecnológico. Isso me interessou muito. O outro fator que me fez decidir pelo livro é que ele é de todas as questões que a gente ouve professores fazerem. Perguntas do tipo, eu posso permitir que os meus alunos façam pesquisas no Google, façam pesquisas na Wikipedia, eu posso permitir que eles simplesmente nos seus trabalhos de pesquisa copiem e colem. Como é que fica diante disso a questão dos direitos autorais? Como é que funciona a questão dos direitos autorais na internet? Como é que eu posso proteger os meus alunos, adolescentes ou jovens ainda, como é que eu posso proteger dos submundos que há na internet? Porque nós sabemos que quando você abre o seu computador, quando você abre o seu tablet, você acaba indo por regiões as mais diversas. E às vezes isso se choca com o necessário cuidado, com a formação de adolescentes, por exemplo. Há a questão de assédio sexual, há a questão de bullying por internet, há muitas questões que é necessário tematizar, e há muitos problemas que é necessário enfrentar quando você trata de circular pela internet. Uma vez que os letramentos digitais são uma realidade inegável, porque todos nós vivemos conectados, é impossível deixar o digital fora da escola. A escola tem de responder a essa transformação tecnológica, social e cultural que está acontecendo. Então os letramentos digitais precisam ser definitivamente assumidos pela escola. A questão é, como assumi-los? Como fazer, um outro problema que existe, como fazer diante da realidade segundo a qual? Vocês, os alunos, os estudantes, são muito mais familiarizados com a tecnologia, mexem com muito mais facilidade, temos aqui um laboratório de TV, um estúdio de TV montado em conexão com a internet. Então, como é que o professor vai ser capaz de conduzir os alunos por esse mundo da tecnologia? Ele precisa se preparar. Então, as 50 atividades que são propostas no livro tratam exatamente disso. Primeiro, o professor se prepara, de um ponto de vista tecnológico mínimo, para ter condições de conversar com os alunos, para que os dois elementos dessa relação, professores e alunos, possam conversar e possam se valer das infinitas possibilidades que a informática, a internet e o digital oferecem aos letramentos escolares. E uma outra coisa que o livro tem, que me interessa muito, é a interdisciplinaridade. As atividades apontam para a história, apontam para a geografia, apontam para diferenças culturais, apontam para respeito étnico, apontam para o respeito ao diferente. Então, o livro é muito equilibrado do ponto de vista humano e é uma obra que certamente enriquecerá o repertório de todo professor, de toda professora que se interesse por entender e que se interesse por inserir os letramentos digitais na sua sala de aula. A preocupação toda é a sala de aula, que definitivamente não pode ignorar o digital na sua existência. Em determinado momento, os autores dizem que professores que ainda resistem aos letramentos digitais, e essa é uma realidade que eu sei não acontece aqui, professores que resistem aos letramentos digitais estão fraudando os alunos no seu presente, porque o digital fica da porta para fora da sala de aula, da porta para fora da escola. Então, esses professores, essas escolas estão fraudando os alunos no seu presente e ao mesmo tempo estão fraudando esses alunos no seu futuro. Porque quando você usa o digital para aprender, o digital sai dessa coisa do pessoal apenas e passa a integrar muito mais a vida dos estudantes como um todo. Então, há um enriquecimento de todos os participantes dessa equação, quando os letramentos digitais são plenamente desenvolvidos. E há já no Brasil muitos grupos nas universidades estudando letramentos digitais. Há uma produção imensa sobre letramentos digitais. E esse livro não vem trazer nenhuma novidade para esses pesquisadores, mas ele traz uma organização de tudo o que existe do ponto de vista teórico, de todos os problemas que o digital levanta e ainda oferece 50 atividades que, como diz o Ribas, farão com que muita gente possa criar nas suas salas de aula e sair, enfim, da paralisia na qual muitos professores se encontram diante da urgência de sermos mais digitais. Eu brinco dizendo que letramentos digitais do Gavin Doudini, da Nicky Rockley e do Mark Pegram será durante um pouco tempo, porque essa é uma área que muda muito a Bíblia dos letramentos digitais no Brasil. É uma brincadeira que eu faço com esse livro que acabamos de publicar. Interessante. Para você que se interessou pelo livro, nós vamos deixar aqui na descrição para você dar uma olhadinha lá no site e saber mais sobre o livro, porque eu achei muito interessante. Então, agora, eu não queria te fazer bem uma pergunta, né? Para finalizar, dada toda a sua carreira, anos e anos trabalhando com tradução, aqui foi uma entrevista para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Claro, não deu para falar tudo sobre a sua vida, mas, assim, de uma forma geral, eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos do ensino médio, tanto os alunos que você deu a oficina, quanto todos que estão te assistindo, você aí, que gostou da entrevista, uma mensagem motivacional para esse pessoal que pensa em seguir essa carreira de tradutor ou qualquer outra, assim. Eu comecei a oficina hoje dizendo que não conhecia os alunos do Colégio Técnico de Floriano pessoalmente, mas já os conhecia de ouvir falar desde 2013, foi quando eu conheci o professor Ribamar e quando começamos a falar do laboratório que é mantido aqui por todos vocês sob a coordenação do professor Ribamar. E eu dizia que esta é uma ilha de excelência que vocês têm aqui. Porque na oficina muitas vezes são feitas oficinas aqui de produção justamente de produção através de letramentos digitais e eu vim fazer uma oficina de leitura. Eu não vim tratar do digital, eu vim tratar de texto puro e simples com os alunos do primeiro ano da agropecuária e da informática. E fiquei muito surpreso com a capacidade de produção dos alunos porque eles foram desafiados por mim até um pouco involuntariamente. Eu trouxe alguns textos e distribuí esses textos entre os alunos, textos diferentes, de diferentes gêneros, de diferentes épocas e eles tiveram pouco tempo para ler esses textos e para depois dizerem que voz eles ouviam nos textos lidos. E o resultado me deixou muito satisfeito porque a riqueza de leitura que a gente viu é uma riqueza que a gente encontra muito pouco na maioria das vezes quando ela deveria ser a regra em todas as escolas de ensino médio. Então, ao ouvir falar de leitura eu me dei conta de que não se pode tirar dos alunos o direito a esses exercícios de ler de falar de se envolver em atividades então o trabalho que é feito aqui é um trabalho que precisa ser defendido muitas vezes eu sei disso mas ele deve ser defendido diante da riqueza que eu vejo por exemplo na possibilidade de estarmos tendo essa conversa aqui nós dois questões absolutamente fundamentadas feitas com pesquisa então há um trabalho a ser feito com todos os alunos do colégio que passam por aqui mas esse trabalho precisa ser conhecido por aí falem do que vocês fazem aqui porque essa é uma experiência que precisa ser conhecida e precisa ser replicada em outras escolas o Ribamar hoje me dizia assim você acha que dá trabalho fazer essas coisas eu disse dá não dá pra dizer que não dá e é trabalho pra todo mundo não é trabalho apenas pro coordenador é trabalho pra todo mundo mas é um trabalho que traz como resultado justamente autonomia de pensamento então eu espero que vocês avancem nesse caminho avancem por aí porque existem muitas possibilidades a ser exploradas por meio de todos os projetos pro ensino médio que aqui são gestados então essa seria uma primeira coisa e você falou a respeito de pessoas que queiram seguir esse trabalho de produção de textos profissionalmente no campo da edição esse é um campo cheio de desafios nós temos a questão de que se lê muito pouco no Brasil nós temos a questão de que as pessoas acreditam muito na cultura da cópia e da reprodução ilegal digitalmente então nós temos muitos problemas na área de edição mas ela é uma área fundamental que precisa de excelentes profissionais e aí eu volto a pergunta sobre a reforma do ensino médio sem liberdade de pensamento sem filosofia no currículo sem sociologia no currículo nós não teremos pessoas com pensamento autônomo então é preciso que a gente una forças para que esses exercícios que são feitos aqui do ponto de vista técnico e do ponto de vista de conteúdo tenham cada vez mais espaço em todas as escolas que possam aderir a esse esquema de trabalho porque esse esquema de trabalho representa tudo o que atualmente se quer tirar das escolas contato com conhecimento produção de conhecimento e liberdade de atuação então essas são conquistas que eu espero que vocês defendam com todas as forças e que possam então inspirar outras escolas a fazerem esse mesmo caminho quando se aprende o tempo todo de todos os modos então eu espero que não haja desistência nesse caminho e agradeço muito a possibilidade desse papo eu que agradeço foi uma entrevista muito bacana gostei muito de te conhecer melhor espero que não feche o vídeo ainda deixe o like se você gostou se você se interessou pelo livro eu vou lembrar de novo vai estar na descrição além de todas as redes sociais para você dar uma curtida lá fanpage no facebook comenta aí o que você achou da entrevista e outra coisa não esquece de compartilhar esse vídeo com seus professores seu amigo passa a ideia dele da rádio vê se você consegue tentar fazer ensinações no seu colégio e é isso aí compartilha o vídeo falou muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto